Tribunal Judiciário Primeira Instância Balcão aplica a prisão preventiva bararguido a NPM, deve cometer caso homicídio agravado em município Laudan. Liru-se primeiro interrogatório e a Domingo Orsei, Tribunal Judiciário Primeira Instância Município Balcão, aplica medida com ação prisão preventiva bararguido a NPM bararguido a NPM, deve cometer caso homicídio, deve cometer caso homicídio agravado em município de Laudan, onde resulta vítima bendito Miranda lá convida. Defensor Público Zermano Guterres Ramos informa, Tribunal Judiciário Primeira Instância Município Balcão, aplica medida com ação preventiva bararguido a NPM, deve cometer direita para caso homicídio, no nela belha mosutã problema selu e a aldeia Kodo. Despaio, o Tribunal Judiciário Primeira Instância, a Domingo Orsei, deve cometer bararguido a prisão preventiva. A prisão preventiva também a NPM, deve cometer 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 O Código Penal Timor-Leste, no Lei Arma Branca, número 5, barra, tina, região, rua, sã, nulo, resígnito, tamba, la usa, arma branca. Mas, por parte, o defensor russo do tribunal altera o caso de homicídio simples, o Código Penal Timor-Leste, no Lei Arma Branca, número 6, barra, tina, região, rua, sã, nulo, resígnito, tamba, argido, tadala, idade, tolezado, racoto, iis. Enquanto o caso de homicídio, resiste o número de crime, mamoc, mamoc, rua Lima, barra, rua, nulo, resígnito, e a processo primeiro interrogatório, preside Rússi Zui Singular, José Escurial. Ministério Público, Representa Rússi, Remigia de Fátima da Silva, no Arguido ANPN, retam assistência legal. Rússi, Defensor Público, Germano Guterres Ramos. Rússi, Município Baucao, Pedro Almeida, R.T.L. Deus teatou uma informaçãoolle coitada no Fachtwise, que tal ouva inscówere, nos inscreva, nos Monkeyónutar da Silva e onde foi comentário no Fátima da Silva. Medece-lo.